Olá, amigas da TAPOER, tudo bem com vocês? Vamos fazer o sorteio, então, do nosso lindo jogo de policarbonato, né? Jarra e quatro copos também. Então, aqui está a nossa cartela, olha só. Vamos abrir, então, tá? Para ver quem que vai ser a sortuda da vez, né? Quem será que vai levar? Ai, então, esse lindo jogo vai para quem comprou o nome Eugênia, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha ali, Eugênia, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quem que comprou Eugênia, está mais para o final. Foi a Glaucia Canesso. Olha aqui no meu dedinho, ó. Glaucia Canesso comprou Eugênia. Parabéns para a ganhadora. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Mas é uma boca, né? Ela esqueceu de marcar a jarra e os copos no pedido dela, Evandro. Beleza. Vai subir e comer? Não. Se você vai... Beleza. É.